Música Então, chegamos aqui em Nova Petrópolis, que fica pertinho de Gramado, é uma cidade muito linda, hoje está chovendo, o labirinto não está tão cheio, mas mesmo assim tem gente fazendo labirinto, um ponto turístico mais procurado aqui em Nova Petrópolis é o labirinto verde aqui na praça. E vamos fazer com a gente? Vamos lá? Estou com minha mãe aqui nesse passeio, minha esposa, ela não quer entrar hoje, então vai entrar eu e minha mãe, e vamos aqui ver se a gente chega nesse meio central ali do labirinto verde, né? Então é isso aí galerinha, fica aqui pertinho de Gramado e Canela, vale muito a pena dar uma passadinha aqui em Nova Petrópolis, um lugar muito bonito e com esse atrativo turístico aqui, o labirinto verde. E aqui não cabe o guarda-chuva, está vendo gente? Vamos se molhar aqui, mas vamos aqui no labirinto, deixa o like aí, para valer a pena ter feito isso aqui galera, estamos se molhando aqui na chuva. Ainda, meu Deus do céu, está tão perdida. E aí, pessoal? Minha mãe tá perdida Como eu já vim outra vez aqui, eu tenho uma noção de onde é o caminho, né? Eu tô deixando ela me guiar pra ver Nossa senhora, tô perdida Eu acredito que eu tô aqui, só eu lá por cima Não importa Será que eu tô perto? Eu digo que tu tá longe Gente, o senhor já entrou por lá tudo Será que agora a gente acerta? Ó, já chegou no lugar novo É isso, você acha? Se não for aqui, você sabe, né? Ali tem um caminho Tem nada Tem nada ali Tentaram abrir ali? E pra sair outra luta depois E agora? Um labirinto que vai enganar a gente Às vezes a gente acha que tá saindo de volta E agora? Vários caminhos possíveis Eu ainda acho que não é por aqui Eu já tô perdido de novo Eu não encontrei na outra vez não O caminho que eu não vim Não é? E agora? É difícil, vai Será que chegamos? Será que eu consegui? Chegamos Uhul Então pessoal, achamos aqui o meio É difícil, mas Dá pra achar Vamos lá Vamos voltar agora Saímos E aqui em Nova Petrópolis Também temos a Rua Coberta Claro que não é tão conhecida como a de Gramado Mas principalmente hoje que tá chovendo Serve muito bem como a válvula de escape dessa chuva E aí E aí E aí E aí E aí Cigar E aí Obrigado.